Ragácio de Monte Original Música 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 Quando a gente se lembra, né, o que aquilo que a gente passa na vida, tudo aquilo que a gente passou, a gente se emociona. E quando a gente estava ensaiando essa semana, eu tentei me segurar no ensaio porque eu disse, é tão bom quando a gente tem amigos e quando tem amigos que incentivam a gente ir pra frente. E eu falei, e eu falei, e eu falei, eu falei, eu falei, eu falei um deles, o Danilo e o Evo. E...